e fala galera beleza aí galera concluindo a montagem aqui de porta-pálite e vai estender as mercadorias de mercado porta-pálite super reforçado aí e terminou de concluir agora aqui ó tivemos que tirar um pedaço da coluna aqui no lugar que é meio baixo ele já tinha comprado já esses porta-pálite é com a nossa varíba em um ano para dar para ele vou bom é é é é é é é é Obrigado.